Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante, olha o que aconteceu comigo, galera Então se você tá forçando pra mim sair dessa, pra mim continuar a vida aqui no canal todos os dias, galera Porque vocês tão muito fracos, tão parecendo até que vocês não gostam de mim Então, meu, se esse vídeo não bater 15 mil likes, eu não vou voltar aqui no canal, galera Então, mano, vamos bater 15 mil likes, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, beleza E também se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal aí embaixo, porque, meu, se vocês não deixarem o like, eu vou ficar assim para sempre, galera Então, por favor, vocês me ajudem, por favor, por favor, por favor, eu conto com vocês Ai, meu Deus, ai, acordei, ai, que dor no meu pescoço Ai, acho que eu dormi de mau jeito hoje, viu Ah, tá, hoje o que aquele Orochimaru vai me ensinar a fazer esse skin juntos Preciso pedir pra ele me ensinar logo, cara Orochimaru? Ah, oi Ai, tudo bem? Deixa eu ver uma coisa, garoto O que? Tá, tudo bem Por que a gente tá com o peitinho, Orochimaru? Ah, é por causa que eu tô no corpo de outra pessoa já Ah, ai, meu Deus, você sempre troca de corpo? Sim Então, ai, eu fico com o corpo de uma pessoa, dessa vez foi de uma mulher Ai, meu Deus do céu, isso é um Jutsu proibido, né? Eu quase certeza que é Sim, um Kinjutsu proibido Ai, meu Deus, tá, e qual você vai me ensinar? Você sabe vários, qual que você vai me ensinar hoje? Ah, vamos aproveitar e vamos do mais fácil, então Já que você é um Uchiha e também você possui grande potencial de chakra Que tal a gente consensar com um Jutsu muito legal, hein? Qual? Izanagi Ai, meu Deus, e aquele que distorce a realidade? Esse mesmo Tá, e como eu faço, você sabe, você faz ideia de como faz isso? Hum, muito bem, mais ou menos eu lembro como o Danzo fazia quando ele pedia o braço pra mim Do Chinjutsu Ai, meu Deus, tá, e como eu faço? Muito bem, lembre-se de sempre pensar que você não vai ficar cego, entendeu? Você não ficou cego, ok? Eu sempre tenho que pensar nisso? É Senão eu realmente vou ficar cego É, porque você perde a visão do olho que você usa, tá? Tá, tudo bem que eu posso pensar, hum, eu tenho que distorcer a realidade Então, olha aqui em volta de mim, tá vendo em volta de mim? Sim Tá, agora você vai fazer o seguinte Daqui até aqui, você vai ter que pensar Você vai ter que pensar que isso aqui vira água Água, tá bom, vai Eu tenho que imaginar água, eu tenho que imaginar água Vai, 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 eu também tenho que imaginar de não ficar cego Vai, Saru, você vai conseguir, você vai conseguir, você tem que conseguir É só esse Jutsu que vai salvar a vida inteira Vai, 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 vai Ai, o meu olho Ai, o meu olho Muito bem Meu Deus Você, você parece que conseguiu É sempre só pensar na, distorcer a realidade que ele faz? É isso mesmo É tipo se eu tentar te matar agora Mas, meu Deus do céu Mas o meu avô, por que meu avô se acha que falava que isso era contra a honra do Clão Tia? É porque ele não gosta de Jutsu proibido Ele acha que os outros vão pensar ruim dele E ele também quer ser muito honrado pelas suas antigas tradições, entendeu? Ah, entendi Você e meu avô já tiveram uma, sei lá, uma boa amizade, não tiveram? Ah, lógico, o Sasuke amava eu Ele gostava muito de mim Sério? Sim Não foi que ele me falou não, Orochimaru Não, relaxa É só Ele é meio bobo, entendeu? Ai, 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 ai Ai, meu Deus Tá Eu quero aprender agora Você me ensinou o Izanagi Eu quero aprender o Izanami Ai Izanami, você vai ter que pensar nisso aqui agora como era antes, lembra? Cada detalhe Certo, lembro Você lembra mesmo? Lembro Então, vamos lá, então Você agora vai ter que fazer como era antes Tchá, 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 tchá Ai, é muito difícil Ai, mas eu tô... Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Que que você... Porque eu não consegui Você errou, você tá usando o Izanagi ainda Ai, meu Deus do céu Mas esse Izanami, o outro lá, ele não é de prender as pessoas no subconsciente De fazer elas... Isso, na verdade, isso é pra mostrar a verdade, entendeu? Isso, o outro é mudar a realidade O outro é corrigir a realidade, entendeu? Absoluta Ah, então é por isso que eu errei Você não soube explicar, ô Timara Tá Vai logo, vai Anda Eu tenho que voltar à realidade Estão usando de novo Izanagi Ai, meu Deus do céu Ai Opa, opa Ai, meu Deus do céu Ai, meu olho Tira, tira, Tiago Tira, vai Meu Deus Isso, 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 isso Muito bem Se eu treinar muito, então Ai, que que é isso? Por que que o meu pescoço tá doendo tanto? Ah, ah Que que é isso? Que Que é esse negócio preto? Calma, garoto É apenas uma tatuagem que eu fiz pra você Pra ficar de recoração Uma tatuagem? Ai, por que que tá doendo tanto? Que que é isso, Onotimaru? É porque é uma tinta mais sensível, entendeu? Pra ficar pra sempre Por que você fez isso comigo? Ah, é uma troca, sabe? Uma troca? Já que você veio aqui e pediu meu treinamento Eu coloquei um símbolo meu aí Ai, por que que dói tanto? Parece que eu fui mordido aqui Você aceitou os termos de dar alguma coisa pra mim? Mas você nem pediu nada Mesmo assim você me devia algo Ah, Onotimaru O que você fez comigo? Parece que finalmente O que você fez comigo? Eu só vim aqui pra aprender alguns juntos Pra mim ficar mais forte O que você fez comigo? Parece que finalmente eu vou ter O que eu queria sempre O que você queria? Vem aqui, vem Vem cá O que você quer? Vem cá Vem cá Vem cá Sai de perto Eu quero Esses olhos Esses olhos de Esse sangue Esse corpo Você tá me assustando Você tá me assustando O Sharingan E o verdadeiro corpo do possuidor do Sharingan Junto com eu também E de presente ainda vou ganhar o Teseigan Vem cá Você sabe que eu não tenho mais o Sharingan Que é o Rinnegan agora, né? Vem cá Melhor ainda Melhor ainda Ai, o meu pescoço Ai, ai Eu vou te controlar usando essa marca Não, ai, não O que você está fazendo comigo? Parado Ai, o meu pescoço O meu pescoço Ai, 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 ai Ai, ai Ai, meu Deus O que você fez comigo? O meu rosto O meu rosto Por que eu tô assim? Parece que você virou O que é isso que você fez comigo? Vem cá Vem cá Porque eu iria e sai de perto de mim Vem cá Que a gente vai completar a transformação Ah, não adianta Esse poder não vai funcionar por enquanto contra mim Eu tô perdendo a cabeça Ai, eu preciso me controlar Eu preciso me encontrar Sai de perto de mim Vem cá Vamos aprender mais o Júlio Proibido Vem cá Vem Eu não quero mais a sua ajuda O que você fez comigo? Vem, vem, vem É a mesma coisa que você fez com o meu avô Eu tenho certeza disso Não fiz nada com ele Eu só te dei um presente Vai ficar mais forte Ai, eu vou ficar mais forte Vem cá Seu maldito Você nunca quis me ajudar mesmo Você só quis meu corpo Lógico que não Eu tô te ajudando Seremos um só Não, não Sai de perto de mim Eu vou embora daqui Eu não preciso da sua ajuda mais Vem, vem, vem Vem, vem Sai de perto de mim Sai de perto Me solta Me solta Me solta Eu vou embora daqui Eu não posso ficar aqui Eu sou preta na cabeça Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso? Que eu vou te pegar Eu tenho as marcas pretas Eu tenho as marcas pretas Eu preciso pedir ajuda pro meu avô Eu preciso pedir ajuda pro meu avô Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu preciso muito de ajuda Eu vou pra vida Eu vou pra vida Eu vou pra vida Meu Deus, tenho que falar com meu avô Urgente, urgente, urgente Cadê ele? Cadê ele? Ele tem que estar em casa Ai meu Deus, as pessoas não podem me ver assim Ai, as pessoas não podem me ver assim Ai, elas não podem Não podem, não podem, não podem Não podem, não podem Fica desse lado Fica desse lado Se elas me verem assim Eu tô ferrado Tá, tá Eu preciso chegar em casa Ai Eu tô perdendo a cabeça com isso Vovô 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 Onde é que você tava? Eu tava te procurando Eu tava preocupado junto com o seu avô Vovô Eu fui Pera, 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 pera Pera Essas marcas Vovô Não, 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 não Sim, vovô Eu acho que você já sabe o que eu fiz Não me diz Não me diz Eu conheço essa marca muito bem Eu fui atrás do Otimaro Pra ele me ensinar os quins juntos Vovô Pra ficar mais forte E ele Não E ele colocou isso em mim Eu tô perdendo a cabeça completamente Droga, droga Essa é a marca da maldição Deixa eu ver com o que É a mesma que a minha Aquele cretino Eu tô perdendo a cabeça, vovô Eu tô perdendo a cabeça Eu não sei o que fazer Não, calma, 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 calma Saruto Agora tu tem que se acalmar Tu tem que se acalmar Porque se você perder a cabeça Você vai ser um cara mal Entendeu Eu tô perdendo a cabeça Já, vovô Eu não sei o que fazer de verdade Olha A gente vai ter que controlar Essa marca aqui por enquanto E se Algo acontecer de ruim Eu vou ter que chamar o Kakashi Pra tirar isso de você Por que o Kakashi? Ele nem me conhece Pois ele é muito bom Sobre selamentos E maldições, entendeu Ele que selou a sua? É Ai, mas Eu tô me sentindo muito mais forte, vovô Ai, meu Deus Não, não, não Não penso em poder, não Vovô, eu tô com medo Vovô, por favor Me tranque em algum lugar, vovô Por favor Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Eu não quero isso Eu tô com medo Que pode acontecer, vovô Sério Vovô Onde você tá me levando? Vem cá Onde você tá me levando? Meu Deus do céu Vem cá Vem cá Vem cá Vovô, vai logo Vai logo Não, não Ai, é só a força Você sabe onde eu tô te levando, né? Ai, sim Vai logo, vovô Pera Pera, pera Ai, droga Vai, vai Ai, droga, droga Vai, eu vou chorar Vovô, por favor Chama o Kakashi E faz alguma coisa Pra te deixar o negócio de mim Gente Ai, meu Deus do céu Essa marca Tá me deixando louco Tá me deixando louco Ai, meu Deus do céu É muito poder É muito poder É muita coisa Tá se juntando com o meu chakra Ai, meu Deus do céu